E mais uma dessa L200 Triton 2022, agora com todos os acessórios, aí o engate queco altamente reforçado, removível para alta capacidade de carga, fixado nos pontos de ancorais originais do veículo, homologado pelo imetro, dentro das normas do CONTRAN, atendendo a todos os requisitos para estar dentro da lei, a capota marítima da FlashCover, lembrando que FlashCover hoje é o maior fabricante de capotas da América Latina, com trama de lona 8x8, sistema de abertura Trek, as cantoneiras em alumínio, sargentos em alumínio, para fechar com chave de ouro, Rack Tully, Wing Bared, linha Evo, que é a linha mais atual da Tully, 10 anos de garantia, capacidade máxima de emarração de carga, todos esses produtos, os melhores produtos do mercado, você encontra aqui na Auto 330. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua L200.